O Alagoas Arte e Cultura está de volta, está de volta para conversarmos sobre os livros, sobre a arte de editar livros. Para isso, a gente está aqui com o Lucas, Lucas que é diretor executivo da Catavento. Olá Lucas, prazer contar com você aqui no nosso programa. E eu já começo com uma frase do Caetano, e uma provocação também, porque é uma coisa que me incomoda. Então eu já vou começar com isso. O Caetano dizia que os livros são objetos transcendentes, e nós podemos amá-los do amor tátil. Com o computador, com o advento do notebook, se perdoa um pouco disso. As pessoas costumam, às vezes, ler na tela. Isso atrapalha essa coisa do editar e influi de alguma forma? Eu não. Eu odeio ler na tela. O que você acha disso? Olha, Paulo, a internet, sem dúvida, afetou não apenas o mercado editorial, propriamente dito. Eu acho que também o segmento do mercado editorial livreiro, assim como o mercado editorial das revistas, também sofreu bastante, e acho que até sofreu mais, porque você veja que enquanto o livro fica para a posteridade, a revista tem um curto tempo. O jornal, você compra ele hoje aqui, mas amanhã você já está se desfazendo dele, porque ele está vinculado ao quesito atualidade. Então eu acho que o livro, de certa forma, tem uma blindagem que a revista e o jornal, esses dois instrumentos de comunicação, talvez não tenham. Hoje em dia, o chamado e-book, que é o livro virtual, ele tem alguma penetração, eu diria que ainda está, no processo de evolução, mas ao mesmo tempo eu percebo que se de um lado os custos para a confecção, para a feitura de um e-book, eles são custos muito menores do que para a feitura de um livro impresso, existem desvantagens e desvantagens enormes entre o e-book e o livro, propriamente dito, esses que nós conhecemos com brochura ou capadura, seja do que... Quanto tempo existe a Catavento? Olha, a Catavento existe há 10 anos, a editora que inicialmente se pôs no mercado com uma editora de livros infantis, era essa uma ideia das fundadoras, mas logo percebeu que, diante da diversidade, da diversificação do mercado, seria preciso abrir portas para outro gênero, de modo que, hoje em dia, nós publicamos apenas livros infantis, talvez até sejam os livros que tenham em minoria, muito embora sejam um gênero relevantíssimo. A gente tem livros didáticos, livros de poesia, livros de prosa, romances, livros didáticos, então, assim, existe uma dama muito grande, uma diversidade muito grande de gêneros que são publicados, hoje em dia, pela editora, de modo que se trata de uma editora, hoje, diversificada, que abraça todo e qualquer tipo de livro. A gente podia dizer, Lucas, que, de certa forma, hoje, ficou mais fácil editar do que... Eu falo isso até comparando também com música. Antigamente, era muito difícil gravar você ter um disco e era muito difícil você ter um livro, conseguir editar um livro. Hoje em dia, é mais fácil editar um livro? Sem dúvida. Eu acho que, antigamente, isso digo pelo que eu falo, a edição do livro, ela estava ligada é um certo, digamos, é um apadrinhamento político na maioria das vezes, né? Então, esse apadrinhamento político é que poderia, então, oferecer para o escritor a possibilidade de ele lançar o livro, que, nesse tempo, tinha custos muito maiores do que tem o livro hoje. Então, isso, você, de certa forma, melhorou essa relação para a publicação. Quantos livros, em média, vocês publicam um ano? A Catavento publica ano aqui em Alagoas. Olha, Paulo, publica ou edita? Como é que a gente chama? Uma coisa engloba a outra. O processo de edição, ele... Publicar é o ato final. Ele envolve desde a escrita, né? Lato senso, processo de edição, envolve desde a escrita. Posteriormente, você tem a publicação, propriamente dita. Depois da publicação, você conta com o lançamento, caso o autor queira fazer. A divulgação, que prescinde o lançamento. E, finalmente, a distribuição do livro, ou seja, a venda do livro. Que é uma coisa que pega para o autor novo. E se ele não está vinculado, digamos, ou vinculado a, digamos, uma grande editora nacional. Então, a vida do livro depende muito da sua distribuição. É isso? Depende, claro, claro que depende. Depende da distribuição dele. Depende dos apoios que o autor pode vir a receber do governo. Eu acho que também é um problema cultural, um problema brasileiro, né? Essa questão do pouco apoio dos poderes públicos aos trabalhos editoriais. Você veja que nos Estados Unidos, enquanto a gente tem que 40% dos livros editados são adquiridos pelas bibliotecas públicas, através da iniciativa do governo, no Brasil isso acontece em 1%. Então, eu acho que isso também é um sintoma do desenvolvimento que não existe nessa medida aqui no Brasil. Não tenho dúvida. Sim, mas eu perguntei lá atrás, acabou, a gente acabou, esquecendo, entrou, entrou com a perna de pato, como diz a história, mas em quantidade, mais ou menos, quantos se consegue editar. Não só a Catavento, você tem ideia de quantos livros são editados hoje em Alagoas? Mais ou menos, não precisa de um número preciso, mas... E Alagoas, pela Edufal, nós temos a Catavento, temos a Edufal, temos que outra editora? Eu acho que as duas. Acho que as duas. A Edufal, ela é uma editora mista, eu acho que é uma consideração pertinente. É uma editora que tanto financia livros, como também, eu acredito que também na política editorial dela, ela também aceita o lado comercial também. E a editora Catavento é uma editora prestadora de serviço, certo? Então, no caso da Edufal, é uma editora mais voltada para o público, dos professores da Edufal, enquanto a Catavento é para a academia, para o público em geral. Lá é para a academia, para desaguar a produção acadêmica. Exatamente. Prioritariamente. É, claro. E que faz um trabalho formidável, né? Mas quanto, menino? Eu acho que eu pergunto, quanto é que você acha, assim? Olha, Paulo, é difícil precisar um número, mas eu vou aqui chutar, já que você estava insistindo muito, vamos dizer que se publique por mês, aqui em Alagoas, não menos que 15 livros. Por mês? Por mês. Por mês. Acredito que sim. Uma quantidade fantástica. Acredito que sim. Isso leva à conclusão de que a gente tem produzido bastante. Isso que se publica. Que se publica. Não necessariamente o que se lança. É verdade. Porque entre publicar e lançar existe um diferencial, um espaço, e nem todo autor que escreve o livro, às vezes ele tem uma atitude introspectiva e termina não publicando, não levando ao público. Na cataventa, o que é que se procura mais? Quem procura mais? O romancista, o ensaísta ou o poeta? Por incrível que pareça, a despeito da poesia, ela está na pirâmide de venda de livros, como gênero que menos se lê, a poesia é, surpreendentemente, o gênero mais publicado pela editora. Nós temos cronistas, temos romancistas, temos escritores de todos os matizes, mas a poesia, eu acredito que seja o gênero que mais editamos, que mais publicamos. Isso será que é para assinar embaixo do tato popular, de poeta e louco, todos nós temos um pouco? Será por aí? Isso é uma brincadeira, mas é meio por aí mesmo. Todo mundo faz uma poesia lá, agora daí a escrever poemas é um outro caminho a perseguir. Bom, Lucas, eu quero saber agora o cara que está aí, a pessoa que está aí nos assistindo agora, e é escritor, começou a escrever, fez as primeiras linhas, está escrevendo, já está com o trabalho pronto, o que é que ela deve fazer para ter o seu livro publicado? Ela vai direto na gráfica? Ela vai à editora? Ela procura a Secretaria de Cultura? Ela vai e ela procura um paitrocínio, como dizer, qualquer que um escritor que terminou o seu livro, ele tem que pensar primeiro, ele tem que ir aonde? Olha, muita gente imagina que uma vez tendo escrito o livro, o maior trabalho já ficou para trás. Na verdade, muitas vezes, o trabalho, a metade do trabalho ainda está por vir, porque a editoração, a edição do livro deve ser um trabalho todo acompanhado pelo autor, passo a passo. Então, o autor que tem o seu livro escrito, ele pode, claro, se quiser, procurar uma gráfica diretamente para publicar o seu livro. É o caminho que eu não recomendo, que não sugira.